Meu Deus do céu, aqui é muito quente, você tem que andar correndo para as sombras do poste, porque senão você se queima todinho, o meu chinelo já está derretendo aqui. E é perigoso, esse sol aqui demais, você está doido. Meu Deus do céu, você tem que correr para o poste, ficar aqui. Aí desfaça um pouquinho, olha para cima se a nuvem vem, aí você, quando a nuvem passar o sol, você vem. Aí você corre de novo, mas está osso. Meu Deus do céu. Meu Jesus amado, está demais. Graçado, eu cheguei em casa. Deus me livre.